A gente fala agora a respeito da educação. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdios a professora Marisete Bazé, ela que é coordenadora regional de educação. Vamos bater um papo para a gente falar sobre educação, sobre o período de matrículas. Eu começo falando, gente, a respeito do processo de eleição para a escolha dos diretores das escolas estaduais, porque na semana passada teve eleição. E eu estou, inclusive, aqui com a relação dos diretores eleitos. É importante a gente divulgar para os pais saberem quais são os diretores das escolas dos seus filhos. E olha só, segundo a Secretaria Estadual de Educação, na escola Afonso Francisco Xavier foi eleita a Márcia Mota de Castro, ela não tem adjunto. Na escola Afonso Pena foi eleita a Elaine Sacramento Rocha, ela tem como adjunta a Josélia Aparecida Pires. Na escola Bom Jesus foi eleito o Ângelo José Marques Ribeiro, tendo como vice o Vando de Oliveira Lima. Na escola Dom Aquino Correia foi eleita a Sandra Giacieta Caniço, ela tem como vice o Vladir Pereira do Nascimento. Na escola Edvardes Correia foi eleito Edeval Porto Viana, ele tem como vice a Thaisa Caroline. Na escola Fernando Correia foi eleita a Selma de França Carvalho, que tem como vice a Ana Paula Teixeira. Na escola João Dantas Filgueiras foi eleita a Joana Dark, ela tem como vice o Edivaldo Nery. Na escola João Ponce de Arruda foi eleita a Carmeliana e ela tem a Thais Fonseca como vice. Na escola José Ferreira foi eleito Vinícius Pascoal, ele não tem adjunto. Na escola Luiz Lopes de Carvalho foi eleita a Solange Mithier Ono, ela tem como vice a Ana Rosa. Na escola Padre João Tomes foi eleito o Edson Luiz Correia e tem como vice a Rosimário. E na escola João Magiano Pinto, a escola Jomap e a professora Lurdinha foi eleita novamente diretora. Ela tem como vice a Ana Ruth Martins e na escola, são essas escolas aqui de Três Lagoas. Exatamente, então esse é o resultado da eleição que aconteceu na semana passada e esses são os diretores para o período de 2024 a 2027. Professora Marisete Bazeque é coordenadora regional de educação aqui em Três Lagoas. Como que a senhora avalia o resultado das eleições? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia Ana, é um prazer estar aqui. Foi um processo bastante democrático na rede, que deu três escolas, eles tiveram concorrente, as outras não, foi normal. Então foi um processo bastante democrático, que a gente acompanhou, deu todo o suporte e tivemos aí esse resultado. Foi surpresa alguns ou não? Ah, foi sim, foi sim. Nós tivemos a mudança de dois diretores, né, e isso nos surpreendeu. Mas é a democracia, né? Sim, claro. E tem que prevalecer, esse é o mais importante de tudo, que permaneça sempre assim, processo democrático, né, professora? Pais e alunos escolhendo, né? E também na escola do Jupiá, né, nós tivemos um professor na escola José Ferreira, que ele dá aula no João Tomes e ele se candidatou para concorrer lá na escola José Ferreira. E para nossa surpresa, ele conseguiu os votos, né, da comunidade, né, pois não era conhecido lá na escola. Ele conseguiu fazer uma campanha, é o ex-diretor da escola São Carlos, Vinícius Belon. E tá lá na escola no Jupiá, você vê, né? Vai assumir. Pois é, é importante, porque os alunos e os pais que escolas, enfim, a comunidade escolar, os professores funcionários, isso é importante respeitar a nossa democracia. Professora, agora falando sobre o período de matrículas, como que nós estamos na rede estadual? Já foi iniciado esse período? Que bom, Ana, a gente novamente fazer esse chamamento aos pais. As matrículas começaram no dia 7 do 11, né, para alunos novos e para aquele aluno que já tá na escola. A renovação dessa matrícula, né? É importante o pai, às vezes, ele faz a renovação da matrícula pelo site e não vai até a escola assinar. Ele tem que ir, confirmar que o filho vai continuar naquela escola, senão ele perde a vaga, se ele não comparecer na escola. E até quando? Até o dia 22 do 12, essa vaga vai para os alunos novos. É importantíssimo isso. Olha, então, atenção, pais de alunos da rede estadual, seu filho já estuda na escola estadual, tem que confirmar a matrícula. Até o dia 22, gente, senão perde a vaga para outro aluno, né? Sim. E para os alunos novos, professora? Então, essa matrícula para os alunos novos começaram no dia 7 do 11 e vai até dia 4. Dia 4, dia 7, sai a designação da primeira matrícula, né? Então, essa designação, o pai tem cinco dias para arrumar a documentação e ir até a escola fazer a matrícula. E como que está a procura nesse ano, professora? Por novas vagas? Está tendo muita procura ou não está tranquilo? Sim, sim, está tendo, sim. Muita procura. E aí é importante que o pai faça essa matrícula nessa primeira designação, porque ele tem oportunidade da criança estudar próximo à sua casa. Os primeiros que foram, 7, 8, vão ser agraciados. Ou quem deixa por último, vai nas escolas onde sobrou a vaga, né? Exatamente. Porque a segunda etapa, ela começa no dia 13 e vai até o dia 15, ó. Só dois dias. Só dois dias? Só dois dias. E aí, logo em seguida, já tem a matrícula e depois é automático, né? O pai já vai no site, faz o pedido e ele já é designado para onde tem vaga. Para fazer a matrícula é online? É pelo site ou a pessoa pode ir na escola? Ele pode fazer pelo site, é ele que tem que fazer. Ele pode fazer pelo celular, ele pode fazer pelo telefone, ele pode, por exemplo, ah, mas eu ligo no 0800 e não atende. Não atende por celular, mas tem os 3314 1201 que atende o celular. Então, o pai pode fazer pelo celular também. E se ele quiser ir na escola que ele pretende conseguir uma matrícula para o filho, ele consegue ou não? Não. A escola não faz a matrícula, porque quem fornece os dados é o pai, tá? Então, ele que tem que fazer. Por exemplo, se chegar alguém que não consegue, sabe? A escola ajuda. Fazer, né? Isso. Porque a matrícula é digital, né, professora? Para facilitar, para evitar aquele problema. Ah, eu fui lá, eu consegui, eu tenho um amigo que trabalha na escola. Não tem mais isso, né? Não tem, não tem. Não. Tem toda essa transparência. Exatamente. E como que nós estamos de vagas em Três Lagoas, professora, para o próximo ano? Quantos mil alunos nós já temos na rede estadual hoje? Qual que é a previsão? É de aumentar ou não permanecer o mesmo número? Geralmente permanece, porque a gente recebe e também solta, né, alunos. Então, há esse fluxo. O que a gente quer renovar, vamos dizer assim, todo mês de outubro, início de novembro, nós já sentamos, né, com a secretária de educação do município, né, e ver quantos sextos anos, eu e a Ângela fazemos isso. Há quantos sextos anos a rede está soltando e já programamos isso para que a nossa rede o receba, esses alunos. E se geralmente vocês têm conseguido facilidade para isso, a abertura de novos sextos anos ou não? É assim, a gente sempre é surpreendido, né? É, ano passado a gente programou, ainda sobravam vagas e com a abertura da fábrica em Ribas, nós recebemos muitas pessoas aqui em Três da Goa, que o marido ia trabalhar lá, mas a família ficava aqui. E aí nós fomos obrigados a abrir mais três sextos anos. Nossa, só nesse ano, professora? Sim, só nesse ano. Só para atender essa demanda de pessoas que vieram de fora. É, porque Ribas não tem, não suporta, não comporta nessa quantidade, né, e aluguel, casa lá não acha, as pessoas ficam morando aqui a família, né? É, e nós também já sentimos a necessidade da abertura, né, de uma escola ali na redondeza do Novo Oeste, né, havia uma programação para isso. E o vereador Marcos Bazé, ele solicitou isso e nós mandamos essa solicitação para o nosso secretário de Educação. Enquanto a partida, como era urgente, ele deu a sugestão da gente abrir salas de aula, vamos dizer assim. Cinco salas na escola Luiz Lopes e cinco salas na escola João Dantas, daria uma escola. E vão ser abertas essas salas? Já a licitação já saiu, já foi aprovada, já saiu no Diário Oficial, já vai iniciar. Mas por início do próximo ano agora já dá tempo dos alunos começarem? Não, não, não dá tempo. Não, mas para o ano que vem sim, porque para este ano nós já estamos programados, né? E você sabe que é uma proposta do nosso governador abrir mais escolas de tempo integral. E ele não pode abrir em Três Aguas? Não pode. Não, porque é escola integral. E o que acontece numa escola integral? Nós temos que tirar os alunos que estão lá, não receber novas vagas, tá? Porque os alunos que estão vão ficar o dia inteiro. Então, não teve condições de abrir em Três Aguas por causa disso. Mas hoje já tem escolas em tempo integral em Três Aguas, né? Temos várias, tem... São cinco escolas? Três, três escolas e a escola Jomap, que é parcial, né? Nós temos a escola Jomap, que é parcial. Hoje em tempo integral, quais são as escolas? Luiz Lopes de Carvalho, João Ponce e Bom Jesus. São as três que funcionam o período todo. E a Jomap parcial. A ideia, o governo até divulgou que seria ampliar essas escolas em tempo integral em todo o estado, mas não vai ser possível, então, professora? Aqui em Três Aguas, por enquanto não. Por isso a abertura dessas salas. Porque o aluno teria que diminuir o número de alunos nas escolas, seria isso? Isso. É, isso seria. E aí não teria onde colocar esses outros alunos, né? Outros alunos, é. Teria que abrir mais escolas, né? Isso. E tem programação pra isso? Com essas dez salas, a gente já vai desafogar muito. Aí tem condições de abrir. E como que está a procura? Porque no começo, quando iniciou todo esse projeto, processo de escola em tempo integral, os alunos falavam, eu não quero estudar o dia inteiro, ficar cedo e à tarde na escola, não ter que ir pra casa, no horário do almoço, e vice-versa, enfim, queria estudar apenas um período. E como que está hoje? Tem procura ou não? Tem resistência ainda? Ainda tem resistência de alguns alunos que não querem, que os pais também não querem, né? Porque já pretende colocar o filho no trabalho, né? Mas a rede em si, ela se preocupa até com isso, né? Para um aluno passar pro noturno pra trabalhar, ele tem que cumprir os requisitos. Quais são os requisitos? Eles têm que estar num programa de menor aprendiz, né? E também tem que levar uma declaração da empresa. A gente não aceita declaração de ajudante de pedreiro, pra Carpi, Quintal, né? A gente já faz toda aquela política de não ser um trabalho escravo, pra atender isso. Porque tem muitos alunos indo pro noturno, falam que vai trabalhar, mas na verdade acaba não trabalhando, né? Não, a gente já encontrou situações que o próprio aluno sustentava a casa. É com tanto programa social aí, né? Mas a gente dá atendimento à família. Sabe? Nesses casos assim, a gente vai conversar com a família, tira o aluno do emprego pra que ele tenha a oportunidade e dá assistência pra ela. Porque é claro que é importante, a gente sabe que chega numa fase, numa determinada idade, A pessoa jovem já quer trabalhar, quer ter seu próprio dinheiro, às vezes até ajudar em casa, é preciso. Mas não pode esquecer o estudo, que é primordial, é prioridade o estudo nessa faixa etária, né, professora? É, você sabe que Três Agoas, né? Nós somos a primeira cidade do menor aprendiz, né? As crianças da escola Dom Aquino, nossos alunos da escola Dom Aquino, da escola Jomap, né? Já estão trabalhando pelo programa. É isso que é o correto, né? Eles trabalham, jovem aprendiz, tem lá o salário deles, né, o benefício, mas não abre mão do estudo, né? Não, de jeito nenhum. E a gente acompanha, na coordenadoria tem um aluno que já faz esse trabalho. Nós temos em vários lugares aqui em Três Agoas. Isso é importante. E os pais precisam ficar atentos a isso, né? Porque depois, mais pra frente, futuramente, faz tanta falta um estudo. A gente vê tantos jovens que abandonaram a escola, ah, é preciso trabalhar, e aí deixa o estudo. E aí, quando chega numa determinada idade, pra conseguir determinada vaga, a gente sabe que precisa ter a escolaridade, né, professora? Hoje em dia tem que ter um currículo, né? Tem que ter um currículo. Então, a gente tá ensinando os nossos alunos a fazer esse currículo bem feito. A educação é muito importante. Os professores, eu sempre falo, a escola é muito importante na formação desses jovens, da família. Porque, às vezes, a família não tem todo esse conhecimento que a gente sabe da importância do estudo, que, né, a gente vê aí da dificuldade que é pra conseguir um emprego se você não tiver escolaridade. E é por isso que a escola tem esse papel de estar alertando os pais, acompanhando, né, professora? Isso, acompanhando nossos jovens para o mercado de trabalho, né? Exatamente. A gente faz todo esse acompanhamento. Maravilha, professora. Eu quero agradecer tua presença. Eu que agradeço. Vamos reforçar mais uma vez, então, o período de matrícula para os alunos que já estudam nas escolas estaduais. Eles têm até o dia? 22. Até o dia 22 do 12. Pra ele ir lá na escola e renovar que o filho vai continuar estudando naquela escola. Se ele não for, ele perde a vaga. Perde a vaga. Pra alunos novos? Já está acontecendo, desde o dia 7 do 11 vai até o dia 4 do 1. Dia 7 do 1 sai a primeira designação. Maravilha. Professora, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. O espaço é sempre aberto, tá? Muito obrigada. Tá linda de azul hoje a professora Vazé, né, professora? Obrigada. Beijão, querida. Sempre bem-vinda aqui, viu? Inclusive, aqui o pessoal deseja... Ah, Cleo Mariana, ela diz, bom dia, na ótima terça-feira, abraço pra minha diretora Marisete Vazé, maravilhosa, né? Ah, Isabel Veríssimo também, bom dia, amiga Marisete. Realmente, a família Vazé é muito querida aqui na nossa cidade. Obrigada, viu, professora? 7h39, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Tchau.